Oi gente, tudo bem com vocês? Você conhece a Amanda, a aventureira? Não. É tipo a Dora Aventureira, só que é do mal. Ah, entendi. Ó, quem está aqui? Lilica, menina panda. Vamos. Essa introdução ficou demais, hein? Com as meninas rodeando. Vamos, meninas. Eita. Bomba nuclear? É, dá pra soltar uma bomba nuclear em todo mundo, só que você tem que pagar. Ah, não. Se quiser soltar aí. Nossa, quanta gente. Ah, esse jogo tem bastante gente, hein? Use as vigas de metal pra construir seu caminho. Será que dá pra pegar o mesmo? Não. Nossa, que congestionamento. É. Quanta gente nesse jogo. Tem um que é grandão. E essa pequenininha. Ah, pequenininha bonitinha, menina. Menina panda. Oh, alguém caiu. Ixi, eles estão caindo. Parece lemingues. O que que é isso? Lemingues são os bichinhos que são conhecidos de... Por ir um atrás do outro. O que um faz, o outro faz. Tem jogo. Eu e minha pantufa da Hello Kitty. Bora. Lilica conseguiu terminar rápido. É, tem gente que é... Pro. Dez moedas. Pra um prêmio. Nada da Amanda. É. Você precisa conhecer a Amanda. A moeda está em cima. Eita. Eu não lembro se era Woody, o nome da ovelhinha. Encontre dois botões pra abrir esta porta. Um. Está fácil. Eita. Você não tinha visto? Não. É ela aí. Conheça a Amanda. Amanda. Ah, boazinha. Não faz nada. Cadê o outro botão? Não estava fácil. Deve estar aí embaixo dessa mesa. O quadro da Hello Kitty. Que lindo. Quero um igual no meu quarto. Amanda gosta... Ah, tem outro aqui, ó. Ah. Abre porta. Abriu. Ixi. Ah, é o quarto de brinquedos. Ah, ela aí. Moeda. Ui, aqui está queimando. É. Bora. Olha o buraco. Isso é forte, hein? Só no soco. É. E aqui? Ui. Nossa. Nossa. Ah, tem que esperar. A plataforma se mexe. Não, a plataforma é parada. Ah, é? É que tinha que ir pela direita. Ah, a Lilica está lá na frente. A Lilica é boa. Caramba, todo mundo junto aqui. Está todo mundo esperando, né? Não sei. Mas eu não sou tão boa, não, hein, gente. Vai. É, por enquanto, nada diferente. Só os... Parkours. É. Isso daí é alta tensão. Dá choque. Passos. Opa. Passos. Passos? Pensei que fosse meu. Ai, será que ela vai aparecer? Ah, e a televisão. Você bota o... A fita e começa a passar o vídeo dela. E será que entrou no mundo da... É Fernanda aqui? Ah, Amanda, não Fernanda. Fernanda. Eu confundi, produção. Qual a graça. Mudou o nome. Fernanda Aventureira. Produção Aventureira. Cada um foi para um lugar, será? É mesmo. Sumiu todo mundo. Nossa, sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Subindo. Uh, que lugar lindo. Piquenique. Ah. Vários troncos de árvores no chão. Ah lá, estão vindo. A Lilica. Nossa, tomou a galera aí atrás. A Lilica é sempre rápida. Ah, alguém tropeçou. Vixe. A Amanda ali. Amanda? Entre nessa caverna. Eu não vi. Ah! Socorro! É a... Ela tá falando com você, ó. I want you. Voz. Voz dela assustadora. Oh, outra TV. Nossa. Machado no chão. Ui, é isso, Mesh. Acha que é fácil? Mesh e aparece os rainhos ali. Nossa. Três botões. Ah, um ali à esquerda. Nossa, mas como que eu vou atirar? Esses espinhos. Ah, por cima. Ah, por cima. Falta mais um. Ou duas, não. Dois botões. É, dois botões. Aí. Ah, esse foi fácil. Por quê? Olha o cabelão da Mel. Tem que devagar. É. De quem? Mel. Mel. Ah, tá muito tranquilinho esse jogo, hein? Por enquanto. Checkpoint. Amanda tinha que ficar correndo o tempo todo atrás de você. Quem tá na frente? Vamos, May. Cabelo lindo da May. Uhul. Oi. Eita. Quase produção. Nossa senhora. O que que tá acontecendo? Muito alto. Vai, 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 vai. Ai, vou bater a cabeça. Deu. Ufa. Isso é difícil. De novo. Ué. Ah, chutei. Ah, chutou o negócio. Ah, menina panda. Uhul. Vamos pular. Ah, agora deu. Opa. O quê? Ah, moeda. Quantas moedas? Já peguei seis. E esse bafo verde? Ah, fala pra você ir pela esquerda. Ah, ó lá. Ah, tem que seguir a seta. fechar o registro. Ah, tá vazando o gás. Ah, tava vazando o gás. Gases. Gases. Ó. Ó. Tá bom. Vai. Ah, agora deu. Ai. Quase caio. Não grita. É pra dar mais emoção. É. E agora? Ah, aqui. Tá camuflado essa saída aí. É. Abre. Eita, facão. Biblioteca. Acho que tá chegando perto dela, hein. Qual que é o nome dela? Amanda, né? Amanda. Mais um vídeo. Eu não entendi pra que que serve esse vídeo. No jogo da Amanda, você bota essas pitas aí e ela mostra a vida dela meio estranha. Ela fazendo umas coisas erradas. Peguei uma bebida. Lá na máquina aí. Ah, acho que vai dar energia. Energético. Tomou. Toma, hein. Uhul. Uhul. Oi. Uhul. Esse jogo tá cheio de energia, hein. É. Poste caído. Concentração. Ah, as casinhas. Ah, que casinhas. Também do jogo. Cada casinha dessa aí, você tem uma historinha diferente. Vamos nesse de carrinho. Porta errada. Porta errada. Oxi. Sétima moeda. Será que vai conseguir todas? Tem que conseguir. Às vezes você já passou, hein. Só faltam três. Ah, tá. Entendi. Ó, tô indo bem. Tá, tá. Até não. Super bem. Quer ver que vai cair? Não caiu. Pronto. O jogo tinha bugado. Tive que voltar um pouco. Olha a Amanda. A Amanda é mó robozão. Ó. A Amanda roubou. Eita, Amanda. Ixi, na cara. Ela tá com um escudo. Corre. Corre. Corre, corre. Nossa, que legal, hein. Só que ela não faz nada, é? Corre, Lilica. Pula atrás dela, Lilica. Socorro. Ui, a Amanda não faz nada. Não, é? Roubou a Amanda. Vai. Tá perdendo. Vai, Tia Flávio. Vai, Tia Flávio. Calma, produção. Muita calma nessa hora. Vai, escudão. Vai. Tá acabando pra Amanda. E não sobra mais nada. Agora, qual é como você tirar uns negócios? É. Tchau, Amanda. Foi muito bom te conhecer. A fita. Agora, sim. Ah. Agora, sim, May. Lilica. Consegui. Uhul. Onde eu tô? Acabou. Aqui é o final? Ah, é. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Chegou, Lilica. Não se esqueçam do seu like e até o próximo vídeo. Obrigada, meninas. Tchau, pessoal. Tchau.